Todo mundo tá perguntando aí, sério? É, tem muita gente perguntando. Nossa, são curiosas, viu? Menina! Tem uma pergunta aqui, Fia, que você repetiu várias vezes, viu? Também? Não precisa estar nervosa, não. Gente, eu tava ansioso pra anunciar a minha agenda 2019 de cursos. Eu vou oferecer curso de automaquiagem e curso de aprimoramento profissional em pele negra. Dias 27 e 28 de abril em São Paulo, dia 4 e 5 de maio no Rio de Janeiro, dia 11 e 12 de maio em Brasília, dia 18 e 19 de maio em Belém. Vai ser a minha primeira vez, meu senhor! Porque eu nunca fui no norte do país e eu acho que eu vou começar bem essa minha viagem. Então eu vou levar meus cursos pra lá também. Dia 25 e 26 de maio no Recife e dia 2 de junho em Salvador. Todas, eu disse, todas as informações estão aqui embaixo no bloco de informação. O primeiro link vai ser o link que vai direcionar vocês pro meu site e lá tem tudo muito bem explicadinho. Sobre carga horária, sobre certificado, se precisar levar maquiagem, se precisar levar, sei lá, modelo. Enfim, tá tudo... Lê, gente, com atenção. Pelo amor de Deus, que aí você vai entender. Eu já adianto que qualquer pessoa pode fazer o curso de automaquiagem, é pra qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer gênero, de qualquer raça, de qualquer etnia, enfim. É pra todo mundo, sério, de verdade. Agora, um único parêntese é com relação ao conteúdo do curso de aprimoramento profissional. Nele, eu dedico todo um material exclusivo pra quem quer estudar sobre pele negra. Então, mas qualquer pessoa pode fazer. Não precisa ser só maquiador, maquiadora ou pessoas que querem trabalhar na área, entendeu? É a gente que quer se envolver com o tema. Pronto, a gente que quer se envolver com o tema. Eu ainda vou fazer aquele ensaio todo bonitinho, assim. Vai ser um ensaio muito... Eu espero, né, que seja um ensaio muito, muito, muito bonito. Mas eu preciso conciliar a agenda de todos os profissionais que vão trabalhar com a gente. E Joyce vai estar de novo lá no ensaio. Né, Joyce? Vou. Ah, sim. Acho que era só isso, né? É. Então, bora começar o vídeo, querida? Mas tinha alguma outra coisa que eu tinha que falar também. E, gente, eu fiquei abismado com a quantidade de perguntas que vocês mandaram pra Joyce. Porque, gente, vocês querem saber a coisa da vida dessa menina aqui, viu? Se você não me segue lá no Instagram, é arrobaherdeiradabeleza. Se você não tá me seguindo lá, você tá consumindo metade do conteúdo que eu produzo aqui. Sério, de verdade. E as perguntas continuam rolando ainda. Comece falando o seu nome, a sua idade, com quem você mora, onde você mora, onde você nasceu. Quem é a Joyce? Meu nome é Joyce Lima Brandão. Eu tenho 15 anos e eu moro com minha mãe, na verdade, né? Com tua mãe e com? Meio dos dois irmãos. Dois irmãos. Um irmão e um irmão. É, eu tenho 15 anos, né? Como todo mundo, a gente falou, não tuve. Ninguém acreditou. Ninguém acreditou. É, e eu moro aqui no centro de Santo Estevão, na mesma cidade que tá. É, a gente é de Santo Estevão. Hum, o que mais? E o que é que tu faz? Tu estuda? Eu sou estudante. Tu tá em que ano? Primeiro ano. Eu, assim, logo nessa primeira pergunta eu vou tirar a dúvida de muita gente. Que tem muita gente perguntando como foi que a gente se conheceu. Eu conto a tua versão primeiro. Não, conte a sua. A minha? É. A gente se conheceu com a Mônica, não foi? É. Ela mandou uma mensagem pra minha mãe falando que tinha um maquiador que queria fazer um vídeo com uma menina de pele negra, bem escura, como eu. Aí ela perguntou, mãe, se ela podia mandar foto. Aí ela mandou a foto. Aí ela perguntou primeiro pra mim se eu queria participar. Eu falei que queria. Então a gente perguntou. Foi. Antes dela falar com a Mônica, eu poderia mandar foto. Eu falei que queria. Aí ela falou, então eu vou mandar. A Mônica falou, eu vou mandar pra ele e te mando o número dele pra vocês marcar tudo. Aí ela mandou o número, a gente marcou e eu vim aqui. Tu já me conhecia, não é? Tu já tinha escutado falar? Eu vi há uns vídeos. Mônica também já tinha me falado antes. Antes de estar até que ia acontecer tudo. Então tu já conheceu a herdeira, né? Aham. Não vou. Como foi? Teve uma amiga minha aqui. Beijo, Aline. Que perguntou qual foi o contexto que a gente se conheceu. E ano passado foi que a gente começou a gravar vídeo? Foi. Foi. Então ano retrasado, minha prima me chamou a atenção falando que eu só tava maquiando pessoas negras de pele clara e quando eram mais escuras, eram somente um pouco mais escuras do que eu, entendeu? Então eu senti a necessidade de chegar nesse público também, porque é um público ainda muito invisibilizado na mídia, na cartela de cores aí que a gente vê o pessoal lançando. Nesse mundo da beleza, parece que as pessoas negras retintas, elas não existem. Muita gente sequer sabia esse termo, pele negra retinta, sabe? Fui eu que apresentei pra muita gente. Não fui eu que inventei não, mas foi através do tom mais escuro que muita gente teve acesso a esse termo. Aí, eu falei bem assim, não, eu preciso dar um jeito nisso e preciso mudar em mim também, porque muitas vezes eu também sou afetado por toda essa estrutura racista e escrota. E eu falei bem assim, não, eu preciso fazer alguma coisa e preciso usar o meu veículo herdeiro da beleza pra dar conta disso, entendeu? E aí, foi pronto. Aí eu mandei mensagem pra Mônica perguntando se ela conhecia alguém. Ela falou assim, Tassi, eu não conheço ninguém não. Aí depois de alguns dias ela chegou e falou assim, ah Tassi, tem essa menina aqui. E tal, não sei o que. Aí eu falei, ô Mônica, ela não tá parecendo tão escura assim não. Será que tem como a gente se põe? Eu falei isso pra ela. Será que tem como a gente se encontrar? Pede pra ela vir aqui em casa. E aí foi o dia que tu veio aqui em casa. Tu lembra o dia que tu bateu aqui a primeira vez? Eu abri o portão e falei assim, é ela. É ela que eu tô procurando. Tô procurando. E aí pronto. No início eu não tinha noção de que a série O Tom Mais Escuro fosse se tornar o que se tornou hoje. Referência pra muita gente antes de comprar maquiagem. Tem muita gente que não tá comprando mais as marcas que não tem cor pra você, sabia? Nossa. É, tem muita gente que tá dizendo, não, se não tem pra joia, se não tem pra eu não tenho. Eu vi o comentário no Instagram. Tu viu? Vi. É, tá muita gente pensando assim agora desse jeito. E eu não sabia que a gente ia chegar nesse ponto. E que bom que a gente chegou. Porque pra ter uma transformação a gente vai precisar da ajuda de todo mundo. Então valeu todo mundo. Principalmente as minhas brancas, né? Que tão colaborando aí. Joyce, os vídeos com o Tasso tiveram alguma contribuição pra te fazer pensar sobre o racismo? Tive. Muito. Tipo, eu acho que a maioria das pessoas sofre bullying na escola. Tipo, eu sofri bullying quando era mais nova. Agora eu não sou muito. Não é muito. Mas eu acho que não acontece muito como era antes. Contigo. É. E as pessoas te pirraçavam como assim? Tipo, falavam da minha cor de pele. Sério? Dos meus lábis. Porque meus lábis eram muito carnudos. Ficava falando, tipo, eu não importava muito. Não ligava, não dava nem assunto. Fingia que não era nem comigo. Mas, tipo, machuca, né? Eu acho que todo mundo sabe. Isso foi com quantos anos, assim? Tu lembra mais ou menos quando foi que... Nove, dez anos. Eu era bem nova mesmo. Mas tu, não sei, se sentia à vontade pra falar aí, pra chegar pra professora, pra chegar pra coordenação? Não, né? Não. Eu nunca falei, tipo, eu só falei uma vez pra minha, tipo, depois de muito tempo. Mas, tipo, eu te ajudava prestes a sair da escola. Aí eu falei com a minha, ela foi lá, conversou com a diretora. Mas eu também já ia mudar de escola, não ia de andar quase nada. E Mônica ainda pergunta, os vídeos mudaram a forma como tu se percebe e percebe a tua família na sociedade? Sim, muito, muito, muito. De que jeito? Tipo, de todas as formas. Tipo, antes era muito. Tipo, não foi na faixa etária só de nove aos dez. Tipo, até agora mesmo, antes dos meus treze, quatorze anos, eu sofria muito burro. Depois que eu comecei a fazer vídeo contigo, nunca mais falava nada. Sério? Uhum. Não acredito. Mas o pessoal que é da tua sala assiste os vídeos? Assiste. E sabe o que tu... Ah, tem uma pergunta aqui bem interessante. Se tu não quiser, não precisa responder, não. Mas Lídia Brandimir, enfim, ela diz o seguinte. Joyce é bem novinha e gostaria de saber qual a percepção dela nessa idade sobre as questões raciais. Porque mudou muito em pouco tempo e agora tem alunos da idade dela e gostaria de saber como tratar isso com eles de maneira que seja sutil. Coisas que precisa saber nessa idade e tal. É pra eu saber, pra uma pessoa na tua idade, na faixa dos quinze anos, assim, como os professores devem tratar na sala de aula questões raciais. Sobre racismo, preconceito, bullying também, como tu falou. Tipo, na onde eu estudava tinha muita palestra. Tipo, quando colocava palestra, todo mundo sentava pra estudar. Tipo, lá na onde eu estudava não tinha muito isso. Não, calma aí. Deixa eu voltar. Na onde eu estudo agora, na escola, no Edvaldo, não tinha tanto. Mas no Dom Pedro, tipo, eu sofria muito bullying lá mesmo. Lá não tinha ação nenhuma contra o bullying, entendeu? Já que na escola que eu tava estudando agora há pouco tempo, tinha muita. Que é o que eu também ensina. É. Ó. Lá todo mundo sentava pra assistir e, tipo, eu percebia que ajudava bastante. Você gosta de se maquiar ou prefere ao natural? Eu gosto. Tipo, eu sair na rua, se eu não passar uma base, eu passo um rim, né? Eu não esqueci de fazer a maquiagem, por falar nisso. Dá tempo, a gente pode começar. Pra tu tanto faz? Tanto faz. A pessoa com autoestima, meu amor. É isso aí, gata. Tanto faz. Com maquiagem sem. Meu amor, minha meta de vida é ser você. Porque, cara... Eu falei assim, ó, Joyce, bora fazer uma maquiagenzinha. Aí, Joyce, a gente pode fazer... Durante o vídeo. Durante o vídeo. Aí eu falei, começamos a gravar, esqueci disso. Agora que vem essa pergunta, eu lembrei. Tanto faz. Tanto faz, é isso aí. Aí o pessoal tá perguntando aqui, você tem vergonha de aparecer nos vídeos? Não. Mas já teve? Já tive. Não conheço não, até um pouco de tempo atrás. Agora que eu tenho muita mais vergonha, né, Joyce? Agora, naturalmente, né, Joyce? Ligou a câmera, não tem mais ninguém aqui. É como você... Show de bola. É assim mesmo. Mariana Rosário, como é o seu relacionamento com o seu cabelo? Bom, tipo, eu só não sou apaixonada. Gente, olha, Tássio, Mônica. Mônica também? Mônica também. Acha que eu fico linda de cabelo casqueado. Só que eu não sou apegada por caixa. Eu gosto mais do meu cabelo liso. Não é, Tássio? Uhum. Até Mônica fala, Joyce, deixa o seu cabelo casqueado. É tão lindo. Como você se sente representando tantas meninas? Beatriz, pergunta. Ah, eu me sinto empoderada. Ah, sério? Juro por Deus. É sério. Mas tu tinha noção, rapidinho, tu tem noção, assim, que tu representa muita gente na internet? Muita menina que tem um tom de pele assim parecido com o teu? Tem. Eu recebi uma mensagem de uma menina falando, tipo, que ela é da mesma cor de pele. Eu tava abrindo as fotos dela até pra ver, né? Estar aqui no meu filho dos outros. Tipo, ela me falou que ela tem a mesma pele que eu e que ela sofria muito. Que depois que ela começou a assistir o canal, ela perguntou como era pra mim fazer vídeo e tal. E apresentando todas as pessoas. Ela fez a mesma pergunta. Se não era, que tava fazendo a mesma pergunta. Deve ser, então, viu? Tipo, eu falei que era maravilhoso estar sabendo que eu ia apresentar muitas pessoas que passaram por bullying. E que não conseguia achar base. Nada pro tom de pele. E aí eu falei que não sentia empoderada. Ela falou que ela agradecia muita gente. Ah, tem muita gente aqui perguntando como tu cuida da pele. Como eu cuido da pele? Tipo... Tu usa algum produto assim pra lavar o rosto, pra hidratar? Uso. Tu cuida, é, tu lava o rosto com... Lavo, com sabonete. Aquele da... Deixa eu lembrar. Nivea. Que tu me deu até um batom hidratante. Eu te dei? Tu deu. Aí tem... A gila também que eu passo. Que eu gosto demais. Essa grande de show. É isso que eu digo, né? Tá bom? E tu hidrata a pele? Tu passa alguma coisinha assim pra dar uma hidratada? Só hidratante. Tipo, o gato que a gente também passa aqui antes do vídeo. Sim. Mas eu uso mais protetor, porque do sol só ainda mais o futebol que tá aqui. Tu usa... Qual é o futebol que tu usa? Ai, meu Deus. Um Davon. Lembrei. E fica bom o papel? Fica. Tipo, fica um pouquinho cinza. Lá longe. Mas dá pra usar. É? Melhor do que do que o moleque do sol. Não, claro. Tem melhor aquele que te deixou lilás. Então, lembra? Se você... Jô Cardin diz o seguinte. Se você pudesse fazer uma cirurgia pra mudar algo em você, o que mudaria? Nada. Nada? Nada. Arrasou. Gostei de ver. Gostei de ver. Contaram aqui qual foi a melhor base e o melhor corretivo e o pó também. Quais foram os melhores produtos que tu usou na pele desses testes aqui que a gente fez? Eu gostei... Dá-me comer base. A base da Lancome. Ai, meu Deus. O corretivo que eu gosto. Esqueci o nome, tá? Se me ajuda. Qual foi? É aquele corretivo que eu tinha que chassar? Do primeiro vídeo. Do primeirão mesmo? Do primeirão mesmo. É aquele laranjinha? Isso. Da L.A. Girl. Mas aquele corretivo era bom, mas ele não ficava tão bem assim, tu não, Jôsia. Ai, eu gostei. Tu gostava? Tipo, o pó também não lembro o nome. Mas era o mais vermelhinho. Uhum. Pronto. O da Beauty Bakery. Aí, pronto. Tá, se lembra tudo. É, eu lembro. Jaqueline B. Augusto diz o seguinte. Como você se sente em relação ao mercado nacional de maquiagem? O mercado nacional de maquiagem é pele negra. Tem evolução? Porque eu não sei... Eu acho que eu confesso contigo, né? Porque geralmente tem base que é internacional, que é produzida lá fora. Tem base que é produzida aqui dentro do Brasil. Como é que tu vê o mercado nacional das bases que são produzidas aqui no Brasil? Difícil. Era da nova base da Ruby Rose. Quer testar? Quero. Bora testar assim um pouquinho. Que a gente sabe que a gente tem que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado com a base da Ruby Rose. Mas nós vamos testar o tom mais escuro da base da Ruby Rose. Sim. Aí tu acha que então não tem? Não. Tipo, eu acho que no mercado internacional tem mais do que no nacional. Eu acho que não tenho certeza, na verdade. Fica evidente, gente. É só pegar a playlist aí do Tom Mais Escuro e fazer a conta. Fazer a conta de quantas bases nacionais deram certo e quantas internacionais deram também. Que aí vocês vão encontrar uma disparidade vergonhosa. Muita coisa. Mas assim, tu se sente esperançosa? Não. Tipo, por base aqui? Sim. Eu me sinto. Não, eu me sinto. Porque aqui, acho que a Negra Rosa é daqui, né? Negra Rosa é daqui. Ah, e uma se superou, eu acho, né? Sim, Negra Rosa. Mas eu sei que a pergunta não foi pra mim. Mas eu tava me sinto esperançoso. Eu acho que a mudança é gradual. É assim, aos pouquinhos que a gente vai ver a mudança, sabe? Muitas vezes demora. A gente tem que ter paciência. Eu sei que nem todo mundo tem. Eu super entendo que não tem paciência pra esperar. Mas a mudança vai sim acontecer. E Tachi o que tá falando isso. Tachi tá falando porque ele sabe o que tá falando. Então, aguardem. Aguardem que a mudança vai acontecer. Agora, claro, né? Eu super entendo o que Joyce tá falando também. Tem vontade de fazer maquiagem colorida? Tenho. A gente já fez, né? A gente já fez, mas a gente vai fazer uma com a paleta da Ludurana. Ludurana é assim que fala? Não sei. Mas tem uma paleta que tá rodando na internet aí. Que tá todo mundo pedindo pra testar em você. Então, a gente vai fazer um sim a maquiagem colorida com a paleta lá da Ludurana. Você se acha bonita? Uhum. Muito. Eu aprendi isso aqui com o Tassio. Sério? Já não sei. Tipo, eu me olhava no espelho e achava diferente. Como eu falei. Teve uma pergunta que a gente até falou sobre isso. Tipo, eu não me achava tão bonita não. Agora eu me acho, tipo, maravilhosa. E tu acha que essa autoestima, assim, essa experiência de se olhar no espelho e se achar porra, eu sou bonita, eu sou maravilhosa, te ajuda a conseguir outras coisas na tua vida? Te dá segurança? Te dá? Dá muito. Tipo, o que é uma pessoa... Se tu não acredita em tu, ninguém vai acreditar. Eu acho que assim... Que bacana ver essa relação amistosa, assim, que tu tem com a tua imagem. E que bom saber que eu tive, assim, uma participaçãozinha pequenininha, pequenininha. E mais uma vez, gente, esse canal nunca foi só meio sobre maquiagem. Nunca foi. E fica claro aqui depois desse vídeo. Se não ficou evidente aí pra vocês, irmão. Volta, assiste todos os vídeos de novo. Porque depois desse vídeo aqui, gata, show de bola. Janaína Martins pergunta o seguinte. Como essa é a modelo mais famosa do YouTube. E ela tá pedindo pra você mandar beijo. Ela tá pedindo pra você mandar... Janaína. É Janaína? Joanaína. Joanaína. Um beijo pra Joanaína, gente. É muito bom. Eu não sabia que eu já era mais famosa. Mas, tipo, é muito, muito bom mesmo. E vem cá, deixa eu te falar uma coisa. As pessoas te reconhecem na rua? Muito. Sério? Meu Deus. Não acredito. É, tipo, igual aquela dica que eu te falei da menina que eu entrei na loja. Sim, ela falou comigo depois. Ela falou contigo ainda. Tipo, é muito legal, né? As pessoas te conhecerem na rua, é pra imitar, é muito bom. Ó, menina, Deus do céu. Pra mim, tinha sido uma vez pontual. Um episódio pontual, assim. Que foi Taline, do Basaluno. Já foi. Ela falou assim, tá, eu não acredito, Joanaína é daqui de São Estevam. Eu falei assim, é, Fih, ela pensa que era de Cachoeira. Eu falei, não, é daqui de São Estevam. Mas na verdade, deve ser porque meu pai é de lá. Sim. Minha família, de parte, o pai é todo de lá. De, da onde? De Cachoeira. De Cachoeira? Uhum. Eu estudei lá, tu sabe, né? Sério? É, eu me formei lá, Fih. O pessoal comenta muito lá no teu Instagram. Uhum. Eu tenho que mostrar as mensagens do povo. É, tipo, é muito carinhosa, é muito bonita. Para mim também, chega muita mensagem melhor. É, é. E as mensagens, assim, são dizendo o que, mais ou menos? Tipo, que as pessoas gostam, que eu fui uma inspiração. E, tipo, é... Sério? É. Ai, que legal. Que massa. Eu acho que quem te acompanhou desde o início deve sentir muito forte isso, né? Porque tu acha que mudou alguma coisa, assim, em tua, Joyce? Daquele primeiro vídeo que a gente gravou pra esse aqui, agora. Uhum. Que foi como eu disse. Tudo, tudo. Eu não falava nada nos vídeos. Não falava nada. Nada. Não saía nenhuma palavra. Não entendia muito de maquiagem que tu falou. Eu não entendia nada. Eu acho que não entendia nada. Não vou dizer que não entendia quase nada, porque não era nada mesmo. Não, você já entendia alguma coisa, já. Não entendia alguma coisa. Sim. E fora, assim, desse mundo da maquiagem, o que foi que mudou? Torre do estímulo, tu falou também, né? Uhum. O pessoal começou a te respeitar mais. Uhum. No colégio. Demais. Começou a te reconhecer na rua. Demais também. Começou a receber mais DM no Instagram. Fazendo um resumão aqui de tudo que Joyce disse. E, porra, bacana saber disso. Uhum. Que massa. Agora vai ver se tem mais alguma pergunta. O que Tássio significa pra você? Essa pergunta é meio difícil. Meio difícil. É difícil. Tipo, tu é a inspiração, né? Porque, tipo, se tu não tivesse criado esse... Eu acho que não só pra mim, como pra muitas pessoas. Sim. É muito importante, então. Ai, gente, meu coração fica todo... Sei lá. Joyce, tem muita gente aqui perguntando. Se você não saber de alguma coisa, você pode falar. Não sei. E tá tudo certo. E a gente vai entender. Não é, gente? Tem muita gente aqui perguntando se você... Quem é fazer faculdade? Quem? De que? Você sabe? Gastronomia. Gastronomia. Aonde? Já sabe, já? Não. Na UFBATEM, você sabe, né? Não. Na UFBATEM. Ai, que bom. Na UFBATEM, tu pode tentar o Enem. Esse ano, tu já pode fazer o Enem, você sabe, né? Com 15 anos já? Já. Eu acho que é a partir do primeiro ano, né, gente? Que pode fazer? Eu perguntei... Tipo, tô esperando a resposta. Algo que você deseja conquistar nos próximos 5 anos. Onde você se vê? Mariana Franco Rosa. Nos próximos 5 anos ainda eu vou dar na faculdade, eu acho. É, na faculdade. Sim. Mas... Com a fé indessa pra conseguir, né? Com daqui uns 7, bora acreditar mais 2. Tipo, eu me vejo abrir no meu restaurante. É? É isso. Ai, você vai me convidar. Eu sou apaixonada. Você tá lá. Tu gosta de cozinhar? Muito. Ai, sou apaixonada. Não acredito, Joyce. Por que você nunca compartilhou isso com a gente? Mônica falou que no dia que a gente foi viajar. Que tu gosta de cozinhar? Foi, ela falou. E não prestou atenção, não? Não, tu não tava na hora. Ah, então foi isso. Tava só eu, Dalila, ela e tu agora. Qual o seu maior sonho? Viana Vitória pergunta também. Me formou em gastronomia. Não é verdade. O sonho da graduação. Uhum. Era o meu maior sonho também, Joyce. Ah. Era eu conseguir um diploma. Eu te entendo, Fia. Eu sei o que é isso. Tu tem algum sonho de viagem internacional? Hum, tenho. Vai ir pra onde? Ai, meu Deus. Minha tia mora na Alemanha. Eu tenho uma tia que mora lá. Eu tipo, quero ir pra lá pra ver. Se lá é muito bom. Porque a minha tia disse que lá é muito legal, né? É. Eu não tenho vontade de ir. Eu nunca fui na Alemanha. Jura? Nunca fui. Já viajou tanto, tu não foi na Alemanha. Nunca foi. Nunca foi. Joyce, tem vontade de seguir essa representatividade em um canal só seu? Em um canal no YouTube? Já pensou em ter um canal no YouTube? Pensou, já pensei. Mas a vergonha não deixa. Tipo, aqui já é mais... Eu já tô acostumada. Lá eu já não sei como é que eu iria começar. É. Eu gosto de ficar aqui. Alguém perguntou aqui também qual é o seu signo. É, meu signo aqui é igual de tá. Você é Capricórnio, né? A gente é de Capricórnio. Faz aniversário quando? Dia 9 de janeiro. Eu faço dia 16. Exatamente. Nós somos de Capricórnio. Mas eu não acredito em si. Tu acredita em si? Eu não. Eu digo com Deus que não. É nóis, minha irmã. Você tem algum hobby, Joyce? O que você gosta de fazer quando não tá aqui comigo? Quando não tá no colégio, óbvio, né? Porque esses momentos comigo são poucos. Eu gosto de assistir. Muito, muito. Tu gosta de assistir o quê? Série. Série? Tá assistindo alguma agora? Sobrenatural. A série Sobrenatural? É, todas que tem alguma a ver com Sobrenatural. Ah, sim. Na temática Sobrenatural. É porque tem uma série chamada Sobrenatural, sabe? É, eu já assisti todinha. Sério? Ah, eu não consegui terminar, não. Eu já assisti todinha. Eu já assisti o Diário de um Vampiro. Sobrenatural. Ah, essa coisa eu não gostei. Agora eu tô assistindo um Shadowhunters. Sim. É boa. Ah, e essa aqui é bem legal. Domingues Lares. Beijo, nega. Eu adoro ter os comentários nas fotos, viu? Ela pergunta o seguinte, quais são seus artistas negros favoritos? Rihanna. Quem é referência pra Joyce? Rihanna. Rihanna. Eu sou igual a Pássaro. Eu gosto de quase tudo que dá as fotos. Rihanna é também... Eu acho, né? Tô falando aqui por Mônica, mas acho que é a artista favorita de Mônica também. É? É. Tem algum ator, alguma atriz? Carlos Brown. Ele é um cantor. Ele é cantor. Ai... Bora dar tchau pro povo? Bora. Convida o pessoal aí, Joyce, você que tá com mais emorado do que eu, pra se inscrever nos fotos de automaquiagem e de aprimoramento profissional em pele negra. Convide aí, pessoal. Não, eu não tô com mais emorado do que você. Você está com mais emorado do que eu. Não, é com mais... Não, é eu que tô com confidada. Se inscreve no curso, gente, de Tássio. Tá vendo? É Joyce que tá pedindo, gente. Eu vou deixar mais uma vez o link aqui no bloco de informação. Bora dar beijo pro povo? Bora. Quer compartilhar mais alguma coisa, querida, que alguém não te perguntou aqui? Alguma informação muito importante, assim, sobre você, que ninguém te perguntou? Não. Acho que perguntaram tudo. Então é isso. Bora, tchau? Bora. Amei gravar esse vídeo aqui com o nosso cristal. Agora, agora eu tô indo. Um beijo e tchau.